Todo mundo com as guinzinha certinha, né? Eu dei o Letty com a cara. Imagina se eu for dos 3 da manhã e ver isso na tua frente. Cês tão rende, mim, cê é cyberbullying. Tá foda essa skin aqui atrás de mim, cara. Manda aí, manda aí pra gente ver se tá ciclionizadinho. Ah, boi. Porra, mano. Essa perda desconfidou daquilo. Má, vou comandar uns exorcistas aí. Todo mundo mexendo. Ai, passa, passa. O que é essa dancinha aqui, ó? Ai, esse aqui é o sol, mano. Beleza, vai lá, o Katox. O Katox, como é que ele é o meu ladinho? Fala, galera. Beleza? Eu sou o Deletinho aqui. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Luiz. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Carninho. E aí, galerinha do YouTube. Aqui quem fala é o Albuplayer. Salve, salve, galera. Aqui é o Raul. Olá, rapaziada. Aqui é o Paraná de Spring. Rescutou, Kuz. Venho daqui a mais um vídeo ou uma série multiplayer. Câmbio, galera. Sou o DBR de volta pra mais uma série. Salve, salve, galera. Aqui é o Raul. E bem-vindos a mais um vídeo, galera. Como vocês viram aí, mais uma série nova no canal, galera. A gente começando aqui um modpack, certo? Vocês viram aí um monte de participantes. E é isso aí, galera. A gente tá aqui num modpack muito louco, mano. Cheio de coisa da hora. E vocês viram aí no vídeo de introdução vários youtubers. Só a nata dos minecraftianos, certo, galera? Só faltou o Vinicim e o Davizão. Mas tirando eles, não falta mais ninguém. Vocês viram aí. Só a galera mais fera que tem. Beleza? E a gente vai jogar aqui com eles, galera. Espero que vocês gostem dessa série. Espero que a gente consiga fazer bastante coisas legais e divertidas pra vocês, certo? Eu tô aqui indo em direção à minha base, tá? Que é ali, ó. Eu escolhi ali. Nossa, o que é isso, cara? O modpack tá insano, galera. Insano, 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 insano. E a gente vai participar dos vídeos da galera. E a galera vai participar dos nossos aí. Vai ser bem legal. Bom, galera. Vocês viram aí. O Carlinho tá no servidor. A gente foi lá ver a casinha dele, galera. Como é que tá? Certo? Acabei de voltar de lá. Mas aí, ó. Vê lá a nossa participação lá no canal do Carlinho, galera. Eu vi lá como tá a casa dele. Tá bonitinha pra caramba. Vai lá dar uma olhada lá. E fala que venha daqui do canal aqui pra ele ficar feliz, beleza? E tá muito bonitinha a casinha dele, galera. Depois a gente vai fazer a nossa aqui. E aí a gente vai chamar ele pra ver como... O que ele vai achar da nossa casa, né, galera? Pra começo de conversa, eu escolhi esse lugarzinho aqui. Porque ele tem aquela árvore ali, ó. Árvore de cerejeira. É uma árvore muito bonita. É uma árvore que eu gostaria muito que tivesse no próprio Minecraft. Deixa eu quebrar aqui. E a gente vai pegar um pouco dessa muda aqui. Nossa, só tinha um. Uai, cadê o resto dos galhos dela? Ela é branca, né? É branca a madeira dela. É uma árvore muito bonita pra gente fazer uma construções estilizadas, tá ligado? Mas o nosso foco é fazer depois, assim que a gente tiver os itens, uma usina nuclear, galera. Meu objetivo nessa série aqui é vender energia, certo? A gente vai ser a distribuidora... A eletropaulo. Saca a eletropaulo. A gente vai distribuir a energia aqui do servidor, galera. Então vai ser bem aqui, exatamente aqui, que a gente vai deixar a árvore de cerejeira. Essa é a marrom aqui ou é aquela rosa? Agora eu não sei, velho. Aquela branca, aliás, né? Peguei muda de cerejeira? Peguei. A Sakura. A Sakura. A famosa Sakura. Galera, eu tô cheio de coisa aqui. Vamos dar uma explorada numa vila que tem ali do lado. Vamos ver se a gente acha algumas coisas ali, ó. A gente tem a ilha do Tinkers e logo depois tem uma vila. Então bora lá, galera. Deixa eu levar a cama. Deixa eu levar a cama pra gente poder dormir no meio do caminho, né? Ó, galera. Tá aqui, ó. A base aqui, ó. O que será que tem aqui, galera? Tem umas galinhas diferenciadas. Eita! O pessoal já roubou todos os baús, velho. Aqui tem esses lances de gerar essas vilas, galera. Bem legal. Vamos ver se a gente acha alguns baús aqui e acha alguns itens. Tem bastante itens. Ó, tem um bicho ali, galera. Tem um bicho aqui, ó. Eita, lasqueira. O que foi isso? Nossa, o bicho mor... O que é isso aí que ele surtou, velho? Luminous Jelly? É comida. Comei isso aqui pra ver. É que eu fico iluminado? Nem fico. Pensei que ia ficar iluminado tipo um vagalume, mano. Nem fico. Caraca, essa aqui ninguém pegou, velho. Não pode. Olha a girafa. Uou! Que girafa bonita. Olha aqui, cara. Que da hora, galera. Olha a girafona, cara. Que legal, velho. Essa daqui ninguém veio. Essa vila aqui ninguém veio. Olá! Bom dia! Cubarajan! Cubarajan. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Meu amigo! Isso aqui é uma poção? Uma coisa pra beber? Hum, deixa eu beber. Uma coca as colas? Nossa! Dá uns efeitos muito loucos, mano. Nossa! Tô ficando... Quando eu tô muito doido, eu não me encontro. Deixa eu beber isso aqui. Uou! Caraca, que doideira, velho. Aff, Maria caiu. Foi tudo, velho. Caraca, mano. As poçãozinhas, que da hora, meu. Ah, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Ô, cara. Pare. Pare com isso aí, ô. Ô, 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 ô. Ô, filho. Ô, ô, ô. Ai, da frente, meu. Pronto. Acabei com a sua graça. Tô a sua porta. Ah, que cara chato, velho. O cara fica abrindo e fechando essa porta aí, meu. Bom, galera. É isso aí. A gente já pode voltar pra casa. De fato, não tem mais nada aqui pra gente fazer. Eu vou dar um mergulhão aqui, ó. Mergulho mesmo. Caraca, a água tá escurona, velho. Meu Deus, eu tô com medo de mergulhar. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse cara aqui é misterioso, velho. Ovelha de misterioso. Olha! Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu conversar com você. Caraca, blocão de diamante, cara. Eu tenho oito esmeraldas. Caraca, maluco. Olha com quem que a gente vai achar esmeralda. Ô, diamante, cara. Se eu achasse mais... Deixa eu pegar ali. Olha aqui, ele aqui, ó. Um esmeralda por... Ah, vamos trocar aqui, ó. Ah, só trocou um. Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eita! Eita! Azul! Já temos diamante já pra nossas ferramentas, mano. Ali, ó, o cara troca 16 lã. Aí troca 16 lã, pega mais diamante, velho. Caraca! 5 esmeraldas por uma Nether Star, velho. Caraca, esse villager é muito bom, velho. Nossa, a gente tem que levar um desse pra vila, cara. Vou colocar um desse aqui, ó. Olha, esse villager... Esse villager secreto aqui, cara. Ele é muito, muito irado, velho. Muito irado mesmo. É o melhor villager que tem, galera. A gente tem que achar uns dois dele e levar embora pra nós, velho. Aí, peguei mais dois. Ele fica invisível, esse cara, velho. Esse cara tá de sacanagem comigo. Peguei aqui, galera, aqui. Eita! Caraca! O quê? É fake? Meu, ele é fake, esse diamante. Tá de sacanagem, mano. O cara roubou a gente, velho. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse diamante é fake. Que desgraçado, velho. Nossa, a gente foi roubado pelo villager, velho. Caraca, que villager safado, mano. Roubou a gente, cara. Puta, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Já temos diamante já pra nossas ferramentas, mano. Nossa, fomos enganados pelo villager misterioso, velho. Pelo amor de Deus. O cara, mano. Vou tá embora pra casa, velho. Nem quero mais saber de nada, cara. Caraca, o villager misterioso, velho. Cara, só de raiva também. Toma, lapada, você, seu otário. Nem sei se é você mesmo. Ele vai vir me bater ainda, esse lazarentinho. Caraca, mano. Fomos enganados pelo villager misterioso, velho. Diamante fake. Tá bom, tá bom. Foi zoião, foi zoião. Viu aí a treta aí, né? Pessoa que tava saindo ganhando, galera. Aí, ó. Tomei e fui lá com preju, velho. Caraca, maluco. Que desgra... Por isso que ele fica invisível. Que é pra gente não lapar ele. Deixa ele. Caraca. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é diferenciado, hein. Olha as fornalhas. O que ele tá cozinhando nessas fornalhas aí? Tá cozinhando nada, velho. Por que elas tão pegando fogo? Caramba, que doideira, velho. Ó. Ó. Aí sim, hein. Agora sim a gente achou um Dimah, fi. Agora sim, fi. Outra picaretinha. Mais pão. Aí. Agora sim, ó. Um pouquinho de ferro. Tem esse Black Quartz aqui que eu sei que é importante. Ah, você quer sete esmeraldas nesse negócio aqui? Vai ficar querendo, primo. Vai ficar querendo porque eu não vou te dar. Eu não vou te dar mais nada. Olha, galera. Usando essas botinhas pra subir aqui, ó. Olha que doideira, cara. Pulo dois de altura com as botinhas, galera. Não sei que botinha é essa. Olha isso. Dá pra fazer upgrades dela. Beleza, galera. Tô aqui usando um capzinho que aumenta os meus olhos, ó. Deixando eu com essa cara de maluco aqui. Bom, galera. Vocês viram o nosso saque. Não foi muito bom. A gente pegou aqui seis diamantes fake. Tomou um preju miserável daquele desgraçado daquele village. Mas a gente tem um Dimah, certo? Só que a gente precisa muito da Travelers Backpack, cara. É uma coisa bem importante que a gente quer. Que eu quero, certo? E a gente vai correr atrás disso daí. Deixa eu colocar um capacetezinho. Bom, a gente precisa desse diamante pra fazer a Travelers. O resto dos itens eu já tenho tudo. Ferro, ouro. Isso aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E quatro barras de ferro. Certo. Peguei mais um pouco de areia aqui. E quatro barras de ferro é exatamente o que a gente tem. Vamos guardar o resto? Vamos fazer aqui nosso tanque. Tem que fazer dois tanques, né? Boa, beleza. E agora, falta só nosso baúzinho. Baúzinho. Vou fazer com ela aqui. Essa madeira aqui é bem bonita. É a madeira que a gente vai usar na nossa casa. Beleza. E agora sim a gente tem... E agora sim a gente tem a nossa Travelers Backpack. E olha que maravilha, galera. Olha só que da hora. Nossa mochilinha. Que pode guardar líquido, pode guardar água, pode guardar lava. Tem uma mesa de craft aqui, ó. A gente pode usar essa mesa de craft, tá vendo? Muito legal. Aqui tem dois espaços que eu não sei o que é. Não sei o que é. E aqui ainda tem a possibilidade da gente colocar ela nas nossas costas, cara. Deixa eu tirar a roupinha aqui, ó. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha, galera. Nossa senhora. Caraca. Que irado, velho. Nossa. Esse, galera, é o mod que eu sempre quis que tivesse no Minecraft, cara. No próprio jogo mesmo. É o mod que eu sempre, sempre, sempre quis, velho. É um dos mods que eu mais desejava que tivesse no Minecraft, cara. Certo? Agora, como é que faz pra tirar ela? Eu não sei, velho. Como é que faz pra tirar ela? Deixa eu ver aqui como é que faz pra tirar ela, cara. Eu não sei como que tira esse bicho das minhas costas, cara. Agora ferrou, hein? Aí, galera. Não sei qual que é o botão. Eu coloquei o Cedilha, galera. Aí a gente pode tirar ela, certo? E aí ela vai vir pra nossa mão. Eu sei que tem como colocar ela no chão, cara. Ó. A gente coloca ela no chão, tá ligado? E ela fica aí no chão, aí, velho. Cara, esse item aqui, ele é muito legal. Só que ele é meio bugadinho, tá ligado? Tem que tomar cuidado com ele, que ele pode crachar o mundo rapidinho. E o mais legal de tudo é que tem vários modelos, ó. Um modelo mais legal do que o outro. Tem um modelo aqui que a gente pode... A gente consegue fazer, ó. Eu acho que a gente consegue fazer, ó. Eu... Ó. Eu tenho bastante rota em flecha aqui. E se eu não me engano, eu peguei uma cabeça de... De zumbi. E a gente consegue, colocando ela no meio, a cabeça de zumbi aqui, e circulando, a gente consegue fazer o modelo da Travel's Backpack de... De zumbi, cara. Olha que coisa mais... Olha a Travel's Backpack de zumbi, galera. Que legal, velho. Olha que legal, galera. A de zumbi, cara. Que irada, velho. Eu queria muito que tivesse essa mochilinha no Minecraft de verdade, cara. Mas muito, 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 muito. Queria muito, cara. É um dos itens que eu mais gostaria que tivesse no Minecraft, cara. Mochilinha. Beleza? Bom, agora a gente que a gente tá preparado pra minerar, cara. Certo? A gente vai minerar pra caramba, galera. Coletar recursos aqui o suficiente pra gente fazer a nossa casa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio, tá? Agora eu vou partir pra caverna lá, minerar pra caramba. E vou voltar já no próximo episódio lotado de itens. Se gostaram, galera, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal aí. Canal 100% focado em Minecraft, galera. Tem muitos vídeos de construções, dicas de construções e decorações. E Minecraft com mods. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!